Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem e com saúde. Amigos, nós temos algumas notícias, alguns convites imperdíveis para fazer para vocês. Agora, no próximo dia, 13 e 4 de dezembro, no Teatro Ribalta, haverá o nosso congresso do Espiritismo.net. Vocês já fizeram suas inscrições? Espiritismo.net barra congresso. Convide seus amigos, levem suas famílias, é aqui na Barra da Tijuca. Para quem não faz parte do Rio de Janeiro, será também transmitido online. Mas se vocês puderem estar conosco, nesse abraço apertado, e nesse site podem ver toda a programação, todos os palestrantes. Então fica a dica, 13 e 4 de dezembro, no Teatro Ribalta, na Barra da Tijuca. O outro convite é o nosso feirão beneficente, em prol da Rádio Rio de Janeiro, dia 11 de dezembro, cai num domingo, de 9 às 5 horas da tarde. Também um programa para toda a família. Vai ter música, bazar, venda de livros, um bate-papo muito gostoso, não é? Com todas as pessoas aqui, os nossos apresentadores e os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Uma oportunidade da gente se encontrar, da gente colocar o papo em dia. E, principalmente, de ajudar a nossa rádio, a nossa emissora da fraternidade, que precisa tanto da colaboração de todos nós. E o terceiro convite vai ser agora, nesse bate-papo super gostoso, com o nosso amigo Ricardo Leite, para a gente conversar sobre a peça de teatro. Bem-vindo à Aurora. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sheila. Sabe que é sempre um prazer vir aqui conversar contigo. É sempre um lugar... Eu sempre sinto muita vontade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria enorme estar com você. O Ricardinho todo mundo conhece. Faz parte da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Então, é um grande trabalhador também do nosso Movimento Espírita. E ele vai contar para a gente como foi a primeira temporada desse musical, que foi uma maravilha. Ricardinho, tive a oportunidade de estar lá, né? Queria dar os meus parabéns. Que peça emocionante. E agora... Tô até com a camisa, ó. Oi? Tô até com a camisa aí, ó. Tô aqui, ó. Tô uniformizado. Tô uniformizado. E a gente vai ter a segunda temporada, agora em dezembro. No dia 10, no dia 11 de dezembro. Então, antes da gente falar do convite, vamos falar da peça. Ricardinho, realmente foi emocionante. Como é que foi para você essa receptividade do público? Como é que foi para você mais esse musical? Olha, Sheila, foi uma emoção que eu não sei traduzir em palavras. Você que estava lá, a gente conversou um pouquinho depois do que aconteceu. Nós tivemos uma recepção tão calorosa, tão amorosa. Nós tivemos a oportunidade de ficar em cartaz, na sala Bada em Paulo, lá em Copacabana, em cinco sessões em três dias. Então, fizemos sessão sexta-noite, fizemos sessão sábado de tarde, sábado de manhã, sábado à noite, sábado de tarde à noite, e domingo à tarde, domingo à noite. Então, a gente, durante as vendas, a gente já conversou muito aqui na primeira temporada, que estava aprendendo e tal, e estava acompanhando o ritmo que as coisas iam acontecendo, as vendas iam dando certo. Mas o sábado de tarde foi um movimento muito interessante, foi um movimento de caravanas de mocidades, vieram caravanas de Petrópolis, Baixada Fluminense, Minas Gerais, Volta Redonda. Então, foi uma mobilização linda. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas nós tivemos, então, dias muito cheios. E aí, a gente estava esperando o domingo, que o domingo não estava correspondendo a uma venda tão intensa. Só que as pessoas foram vendo e foi acontecendo boca a boca. Vai vir a aurora, vai vir a aurora, cara, está acontecendo. Vai acabar o último dia e eu fui no domingo. Eu fui no domingo. Estava cheio, estava cheio. E a gente vendeu muito de última hora, que as pessoas foram sabendo. Foram indo, e fora até da nossa bolha espírita, porque você sabe, né, Sheila? A gente fez uma peça para o humano. Para o humano. Seja ele qual for a sua crença religiosa, os valores que a pessoa tem. Aquilo eram questões humanas sendo tratadas de uma forma poética. E a gente muito trabalhou também as relações que acontecem numa dinâmica familiar, numa dinâmica em sociedade, e que o amor é o eixo que cura as questões que as pessoas estão ali vivenciando. Então, por isso, a emoção é tão grande. A gente resolveu falar de luto nessa situação pós-pandemia, que a gente tinha decidido isso antes da pandemia. Então, isso aí, ao final, com as pessoas todas emocionadas, foi muitas pessoas emocionadas saindo, né? Então, teve quem não chorasse. E se chorasse, porque a gente fez uma narrativa em que a gente temperava com humor também em algumas situações, para que a gente pudesse entender também que faz parte dessas emoções que estão na nossa estrada da existência, colorindo o que a gente vivencia. Então, a gente teve a felicidade de ter uma narrativa com atores também, que entregaram de forma muito bonita as atuações, o campo. Algumas ali cantam profissionalmente em algumas de suas atividades. a gente conseguiu juntar uma galera boa, que, ao mesmo tempo, se doou, porque toda ela é constituída de voluntários, mas com uma performance de mercado, porque todo mundo que está ali, algumas pessoas trabalham também nos mercados de musicais. Então, a gente fez uma equalização toda, a gente só remunerou a equipe técnica, que tem algumas atribuições que só o técnico é capaz de dar conta para materializar o que nós queríamos. Mas a gente contou com toda a galera voluntária, mas que também, ao mesmo tempo, entregou um trabalho interessante para todo mundo. E por isso também que ajudou a transmitir a mensagem. A gente acredita que o bem é muito importante, mas ele precisa também de uma qualificação do instrumento para que você chegue de uma forma bonita do outro lado, aquilo toque à emoção. Então, foi nesse sentido que a gente apostou no musical Bem Vindo à Aurora. E é musical mesmo, que, olha, as vozes... Gente, o que é aquilo? São cantores profissionais. Tanto as vozes femininas quanto as masculinas cantavam muito, muito emocionante. É assim, digno de estar na televisão, de estar fazendo sucesso. Sem brincadeira, não é por estar na sua presença. Que vozes lindíssimas. E a voz da Aurora também, que faz a personagem Aurora. Agora, assim, doce, suave, forte ao mesmo tempo, e grava ao mesmo tempo, potente, sabe? Então, a música, ela emociona. E a música, ela vinha repleta de letra, com mensagem, né? Então, muita mensagem nas letras. Vocês vão disponibilizar depois, Zéz? Já estamos disponibilizando. Já está tudo no Instagram? Já está no Instagram, você tem o link para acessar o Spotify. Já está no Spotify? O musical já está no Spotify. Que ótimo! Já temos três músicas. Olha, eu vou adiantar para vocês um spoiler. Fala! Essa semana vai entrar mais duas também do musical, que a gente está acabando de mixar e colocando. Então, serão cinco, e depois a gente vai colocando as outras também. Porque a ideia é das pessoas curtirem a música. Isso! Cantarem juntos e assistirem de... Porventura, volte mais à frente em cartaz, as pessoas possam cantar juntos. E também são letras, fazem parte de um texto, que se preocupa em colocar luz em certos temas importantes no nosso mundo de hoje. Isso! Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a doutrina espírita. Tem que dialogar com a realidade. Se ela não dialoga com a realidade, era só uma dor no intelectual. Então, ela precisa estar atenta para as coisas que acontecem. Então, quando a gente fez as letras, fizemos os textos, a gente se preocupou em fazer algo que trouxesse um nível de reflexão. A doutrina espírita tem um papel de fazer, de trazer a pessoa entendendo a sua relação com o outro, a sua relação consigo mesmo, as diversas problemáticas que você está recebendo, que às vezes você tem que olhar para trás e pô, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso aqui que está acontecendo. Será que eu tenho uma parcela minha de preconceito quando eu me relaciono com o outro? Será que eu não tenho um pouco de achismo quando eu entro em um confronto com alguém que pensa diferente de mim? Então, a gente procurou também trazer esse espaço de reflexão nas letras. Além do que nós temos pessoas ali que tocam profissionalmente também. Então, a gente fez uma composição de uma banda que, sinceramente, tem um pessoal ali que é profissional. Manda bem, não é? E aí a gente teve também execuções muito bacanas dos músicos ali presentes. Nossa direção musical é composta por Alexandre Queiroz, Alain Valdívia e Marcelo Manga, que fizeram arranjos maravilhosos também para que as coisas fossem daquela maneira ali executadas. Tivemos a direção cênica de Andréa Moraes, que fizeram alguns efeitos, mas eu não vou entregar quais são, porque tem um spoiler. Ainda não foi, tem que assistir. Mas você sabe que tem uma cena que tem um... Vou falar por alto, né? Tem um encontro que acontece durante a cena que tem um efeito de luz. O efeito já começa de cara, quando inicia, né? Ah, nossa, aquele efeito é maravilhoso. Nossa, aquele efeito ali, gente, no início já diz o que vem. Na hora que começa e não assistiu, já vai ficar quietinha ali no início para sentir o clima. Caramba! Caraca, é um negócio que vem no peito. É muito legal, mas eu não esperava. É um negócio que bate no peito, né? Nossa, muito bom! Aí você estava conversando sobre as reações de algumas pessoas em relação... Muitas pessoas emocionadas. Muita gente emocionada. Eu chorei também. A minha irmã foi comigo, a minha irmã chorou do início ao fim. Ela se debrulhava em lágrimas. E eu vou aqui compartilhar com vocês que não assistiram. Mas a gente recebeu muitos relatos de como o musical afetou positivamente a vida. Pessoas que estavam com relação com o luto encalado na garganta. Relações que foram melhor compreendidas depois daqueles acontecimentos. Pessoas que a gente ficou com... A gente sabe que é um musical que se posiciona diante das relações, diante do mundo que vivemos, mas não numa postura de confrontar, mas é uma postura de acolhimento. E mesmo aquele que pensa de uma forma diversa tem uma oportunidade de uma reflexão profunda sobre a problemática que existe hoje nas relações, tanto familiares quanto em sociedade. Então, isso acho que ficou bem. E a gente recebeu muitos relatos. Eu vou voltar naquele que eu te falei, do encontro de mocidades. Foi uma coisa linda. A porta do teatro parecia uma comérge, porque os jovens chegaram mobilizados. Um beijo para a Amanda Tavares, divina da Silva também, que estava ali. Organizou esse grupo de caravana de juventude. Ficaram tocando violão ali na porta. As pessoas chegavam nas caravenas, se juntavam, a galera cantando, tocando violão. E entraram. Sabe aquela horda do bem? Ai, que legal! Nesse dia eu não fui. Esse foi no sábado, né? Esse foi o sábado à tarde. E depois disso, nós tivemos um encontro, uma conversa com alguns influencers, espíritas. Gabriel, meu parceiro, lá de Niterói, Thiago Brito, Rosália, Romão. Muita gente querida, que eu tenho um ato gigante. E a Amanda fez a dinâmica de entrevistas com as pessoas. O encontro de mocidades ao final do musical. E muitos jovens falaram o seguinte, relatos, né? O Gabriel Marins, depois ele me deu um feedback também sobre algumas pessoas conversando com ele. Alguns jovens falavam, cara, esse, no musical, me fez ter vontade de me reengajar na Casa Espírita. Para poder falar de questões que não estavam, não tinham ainda, não tinha coragem de trazer para ser debatida. Eu entendo que hoje o espaço do Espírito é um espaço em que a gente pode ocupar para trazer espaço de conversa, diálogo. Então, a gente recebeu, tem uma jovem que falou que um dos personagens representou ela tanto, que ela estava vivendo uma situação até de tristeza profunda. Mas, quando viu as resoluções oferecidas pelo personagem na história, ela começou também a se espelhar nesse comportamento. Como é que a arte atinge de forma profunda quem somos, né? Que faz invocar essas coisas boas que aqui existem, que às vezes a gente não está nem atento. Mas, caralho, puxa, estou vendo aquilo. Como inspira a novas situações de relação, né? Há um posicionamento diferente diante da vida. Então, isso, para a gente, foi uma paga que não tem preço. Isso, eu estou citando algumas delas, mas casos de pessoas que perderam entes queridos, assistindo ao musical, se sentiram representadas com a memória honrada daqueles que já foram, né? Porque, quando a gente vivencia um luto, o conhecimento espírita, ele traz o entendimento. Mas a emoção, ela precisa ser curada no seu tempo, né? A gente não supera o luto, a gente convive com o luto. Isso é importante dizer, né? Então, esse espaço de vivência, com tudo aquilo que o musical trouxe para a reflexão, e como isso repercutiu positivamente nas pessoas que assistiram, para a gente é a melhor coisa, assim, do musical. Vale a pena todo o esforço, dedicação de tudo que a gente fez. Nossa, mas, Ricardinho, realmente é assim... É emocionante aquilo que você falou. Traz assuntos de relacionamento, como o luto, por exemplo, e essas outras questões. E essas questões, você soube navegar bem entre família, relacionamento de amizade, a questão da profissão, que nem, por exemplo, a Aurora tem uma questão profissional ali, que ela tinha um desejo, né? E que vai aparecer lá no finalzinho, uma solução, né? A gente não vai contar! A Aurora, para alguns, seria um anti-oroína? Acho que não, né? Mas ela é meio que o cerne, onde traz ali várias questões, giro em torno da Aurora, né? Que, aliás, um abração para a Juliana, que gente do céu arrebentou, né? Juliana Marajão, um abração para todos eles, né? Todos eles, Flávia, Marlon, Ingrid, todo mundo ali mandou muito bem. A Ju, em especial, é uma pessoa que eu tenho uma amizade, assim, de muitos anos, é uma pessoa muito querida. Quando a gente estava montando o musical, a gente conversou para ela, Ju, essa responsabilidade vai ser sua, porque a gente sabe que você dá conta. A gente olhou no olho dela, porque não é mole, assim, porque você imagina... Personagem difícil, inclusive porque deve mexer com emoções dela. Exatamente. Porque todo ator traz dentro de si, né? Essas questões que tem que trabalhar com personagens. Então, não deve ser fácil. Todos nós, né? Todos nós. Com nuances emocionais que precisam tomar caracterização, porque ela vive uma jornada de transformação. É. Tem que estar dosando em cada cena como essa transformação vai acontecendo. E ela acaba sendo, né? O estandarte dessa crença que a gente tem na gente. É. E que as coisas podem mudar. Então, ela serve de voz para os esperançados. A gente depois tocou com uma conversa, assim, um áudio de dez minutos. Beijo, Ju. Da gente conversando sobre as coisas e como foi feliz essa escolha da Ju, né? Como protagonista dessa história. Outras pessoas também maravilhosas. A gente teve a Flavinha batendo, né? Está arrebentando como Sofia. O Marlon foi um presente para a gente. Chegou lá na oficina. Agora faz parte da nossa equipe. Também um presente para a gente. A Ingrid Borges, também muito bacana. E também aquele elenco dos amigos. Isso daqui é, vamos dizer assim, fã da família, mas tem também um grupo dos amigos, né? O Heitor, o Durval e a Luara, né? Representados aí, né? O André Raí, o Vinícius de Jesus, Kim Capiné, Flávia Crispeiro. Então, o pessoal que fez muito... A Dani Ruf também. A Dani Ruf fez também uma das luaras. Toda essa equipe, esse elenco, ele ralou muito desde março. Então, a gente vem no processo de trabalho exaustivo de ensaios no mundo. Metade do ano para cá foi domingo o dia inteiro. Então, esse grupo renunciou muita coisa para poder estar entregando o que entregou, sabe? Então, isso dá uma alegria no coração de ver essa galera, sabe? No palco, fazendo acontecer, satisfeitas do que estavam ali entregando. Estava falando com o Dani Ruf, a gente já voltou a ensaiar para a segunda temporada, né? É. A Dani já fez outros musicais em outras companhias. não espíritas, né? É claro, é de mercado mesmo, né? Eu falava, Ricardo, a emoção que eu senti dessa vez é não sentida em outros lugares. Foi um negócio que transcendeu. A gente sentia isso na comunicação com o público, né? A gente abria, né? Assim, quando a gente acendia as luzes, olhávamos nos olhos das pessoas, as pessoas emocionadas, aplaudindo, querendo abraçar os personagens, porque eram um pouco delas próprias. Então, as pessoas olhavam para o musical, olhavam um pouquinho para o espelho. Então, isso foi muito legal, muito legal mesmo. Muito legal. E você trouxe essas questões familiares, de relacionamento, de profissão, e tudo encaixando um tema no outro, não é? E tudo faz um sentido. E com esses temas tão sensíveis da nossa sociedade, do nosso ser, da nossa alma mesmo, da gente repensar valores, falas, pensamentos, sentimentos, né? Eu acho que não vai ter uma pessoa que vai sair do musical sem no mínimo parar para olhar para dentro de si. Eu acho, né? E lembrando de algumas situações da própria vida, de repente olhando, porque é interessante que você olhe o outro. Como você tem uma peça teatral, você tem uma cena. Às vezes a gente passa por uma situação e a gente só olha para a gente. Mas ali você dá a oportunidade de você olhar como é que o outro se sente, como é que o outro pensa. E aí você pode trazer isso para a sua vida e repensar, né? E quem sabe estreitar os latos fica mais fácil, talvez, não sei se perdoar seria a palavra, mas aceitar algumas diferenças, né? É, tem uma cena que um personagem fala para um personagem que estava entendendo melhor o mundo desse personagem. E é isso, quanto mais a gente... O que aconteceu com Jesus, ele conhecia intimamente todas as necessidades daqueles que estavam com ele. Por isso que ele operava os milagres, por isso que ele tinha a dupla vista. Todo esse processo é por saber intimamente o que ia no coração daquele que estava com ele. Então, a saída para a gente voltar a ter fontes de relação, a gente tem muitas trincheiras hoje. a gente está numa situação em que a gente olha o outro mundo como inimigo. A gente só vai começar a criar pontes na medida em que a gente conheceu o contexto em que o outro vive, por que o outro sente, qual é a história dessa pessoa. São pessoas, é uma história que tem ali por detrás, às vezes com marcas muito duras e pesadas, que fizeram que ela seja, apresente, manifeste essa forma de comportamento. é claro que a gente não pode endossar o mal, a gente não pode, como Jesus fazia com os escribas e fariseus, ele não passava, amava sem passar a mão na cabeça. Era duro quando tinha que ser, mas entender o que se passa no coração e qual a forma mais assertiva de se colocar à disposição de quem está comigo num espaço de relação. Isso é viver Jesus. Quando a gente fala que o musical é baseado no evangelho, é por conta disso, que o amor acaba solucionando na medida em que eu aproximo as pessoas das suas respectivas necessidades. Nossa, é isso aí. É Jesus na prática. Vivenciar, é vivenciar o evangelho. Exato. Vocês trouxeram uma peça que possibilita a gente a vivenciar o evangelho segundo os mandamentos de Jesus, dos mandamentos do Cristo, é isso? Sim, é porque cada capítulo, cada cena musical é inspirada num capítulo do evangelho segundo o espiritismo. Então, houve um estudo. O que acontece? Nós somos uma equipe de roteiro, então tem uma equipe que ficou responsável em elaborar esse roteiro. quando nós estudávamos o evangelho, e a gente fez os capítulos, quando a gente fazia o capítulo, essas ideias que presentes, esses capítulos estavam presentes ali nessa cena também, para que isso tivesse relação. Então, tem um lugar assim que a gente, no programa, cada cena corresponde a um desses capítulos do evangelho, sem que isso fosse didático, sem que isso fosse, assim, tenta aí que a gente vai aprender uma lida, não é longe da gente. Foram elementos de inspiração para que o processo artístico se manifestasse. Quanto mais a gente acessa a poesia, e menos o didatismo, mais a gente oferece um lugar em que a gente se conecta, porque a gente se conecta pela emoção. Então, é nisso que a gente apostou. É, a gente se conecta pela emoção. E como é um musical, a música ajuda nessa conexão, não é? Demais, pela letra, porque a música, ela traz a poesia, não é? Então, você imagina, a gente olhar para as próprias sombras, a gente olhar para os problemas, de forma poética, mas de forma profunda, ao mesmo tempo, sem ficar romantizando. é muito legal. E você trazer isso, essa é uma peça de teatro, que é um musical, que fala dos assuntos da atualidade, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é muito bacana, né? A gente tira o chapéu para bater palmas, sabe? Longos minutos de palmas, é muito bacana, sem querer ficar rasgando cedo, não é? Porque não é motivo, não é para isso, mas é porque realmente é um reconhecimento, é uma gratidão, sabe? A gente tem que ser grato àquilo que vem para a gente, para nos ajudar nessa orientação, porque tudo faz parte. Emmanuel fala tanto da arte, né? E o Emmanuel, eu não vou lembrar agora a frase que ele diz isso, mas ele diz assim, que a música é uma das mais elevadas, um dos mais elevados tipos de arte, é a música, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque eu acho que ela toca diretamente com o ser, mesmo, a vibração com o alto, com o espírito, sei lá. Então, você trazer isso no musical, que você poderia simplesmente ter feito uma peça de teatro, mas não, você optou pelo musical. Tem uma coisa assim que, a gente brinca assim, que a música, ela entra na tua casa sem bater porta, ela entra e te emociona. Mas a gente escolheu esse formato, a gente até cogita em mais para frente de fazer outras peças, que não necessariamente sejam musicais. Mas a gente encontrou nesse mote, nesse modelo, esse formato, esse formato, esse modelo, algo que contempla todas as competências que a própria instituição tem, são pessoas que têm músicos, temos atores. Foi um desafio muito grande porque a gente também, o musical, ele demanda dança, então a gente teve que trabalhar de forma corpórea, os atores que conosco estavam também. Foi muito desafiador para eles, eu posso te afirmar, achei. Mas, como eu falei anteriormente, foi um resultado de muito esforço e acabou também compensando na entrega do que foi feito, na entrega lá nas apresentações na Baden Paul, que agora... Isso, quer te perguntar. Que interesse. Novo endereço, anota aí, vai ser aonde? Conta para a gente. Atenção, mãozinha para cima, já está nas redes. Tem os tombores, para quem não sabe. Teatro Miguel Falabella. Muito chique, não é? Teatro Miguel Falabella. Olha que legal. A gente vai estar em cartaz do Teatro Miguel Falabella nos dias 10 e 11 de dezembro. São duas apresentações apenas, porque na Baden Paul nós tínhamos duas apresentações por dia. Lá não teremos essa possibilidade. Nós faremos uma apresentação na noite de sábado e outra na noite de domingo. E aí a gente fecha 2023. Sábado, nove horas da noite e domingo às oito e meia. Às oito e meia. Isso. Não temos previsão de retorno. A gente não tem nem... Quando nós retornaremos, onde retornaremos? Poderia sair do Rio, não é, Ricardinho? Poderia. Já tivemos até alguns convívio. Quem sabe, olha aí, gente, os empresários que puderem patrocinar essa peça, que se emocionarem, quem sabe um patrocínio para vocês irem para São Paulo, ir para o Sul, ir para o Nordeste, porque merece ser assistida por outras pessoas. então fica a dica para os nossos irmãos empresários que possam conversar com o Ricardinho. Quem sabe, não é, Ricardinho, ter o patrocínio. Quem sabe não saia algum fruto. Mas eu acho que é interessante, é um desejo nosso rodar o Estado, que saia outros lugares para fora também, mas vai tudo depender de logística, vai depender de uma organização que ainda não desenhou. Claro, a infraestrutura é cara. Então, a gente precisa também nos preparar para que isso aconteça. Então, em 2023, a gente ainda está planejando, a gente ainda vai botar coisas no papel para acontecer, mas sim, é nosso desejo voltar em cartaz em outras localidades. Quem está aqui no Rio, olha, é uma oportunidade de curtir aqui ainda a Aurora. De repente, a Aurora só é em outro lugar. A Aurora está nascendo no Rio de Janeiro. Exatamente. Depois ela vai se ensolar em outro. Depois ela vai nascer em outros lugares. Exatamente. Mas convite aos jovens, vamos chamar os jovens para fazer essa caravana para sábado e domingo no teatro. É um musical que fala muito para a juventude, você pode perceber. Então, fala temas em que a juventude está sedenta em falar. a gente levanta a pauta sobre a representatividade LGBTQIA+. A gente fala sobre racismo. A gente fala sobre adoção tardia. A gente fala sobre o luto, empoderamento feminino. Então, a gente fala de questões importantes que hoje estão em voga nos espaços de evangelização com juventude, mas de uma maneira em que a gente possa dialogar com poesia e amor. Então, acho que nesse lugar a gente... Isso é um musical que tem a cara de juventude, mas que também é para todas as idades. Sim, claro. Eu acho que é bacana se você tem um edge, quer fazer uma caravana. Dessa vez, a gente... A venda de ingressos é apenas pela Simpla. Isso que é perguntar, pela Simpla, né? É, porque diferentemente do que aconteceu na Badem Powell, quem toma conta da venda de ingressos é o próprio Tiago. Então, eles é que vão fazer, fazem toda a organização. Tem os descontos, se a pessoa tem Bradesco Seguros, se a pessoa tem aquele cartãozinho do metrô, o giro, tem 48, tem 40% de desconto. Enfim, também tem os descontos que são... No perfil do musical, lá tem todos os que são os descontos possíveis para melhorar a acessibilidade para esse musical, né? Então, siga a página do musical que tem conteúdo muito bacana lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você quer falar no Instagram tem o link direto para o Simpla, instagram.com.br bem-vindo à Aurora ou musical. Tudo junto. E ali tem o linkzinho já vai para o Simpla comprar o seu ingresso. E lá tem um gostinho de musical, muita coisa bacana do musical estar lá que quer matar a saudade. Tem muita gente que... Sério, Sheila, tem muita gente que assistiu, aí vinha para a gente e falava caraca, eu assisti, eu vou fazer uma caravana no meu centro. Não, fulano, eu tenho que assistir isso também. Então, a gente saiu, quando a gente terminou, uma rede de pessoas, não tem que ver, o pessoal tem que ver. Então, a gente está contando com esse boom, por isso que eu estou falando, Sheila, quem quiser assistir, garanta já o ingresso, porque é provável que se esgote. É verdade. São só duas apresentações, então vai ser um tiro muito curto. Nem todo mundo vai conseguir assistir. A gente espera que as coisas aconteçam de uma forma positiva para todo mundo. E a localização é ótima também. Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. É, o Norte Shopping é próximo ao Nova América e tem também uma malha de ônibus, tem um estacionamento grande para caramba, tem a oportunidade da pessoa chegar mais cedo para ir no shopping, fazer seu lanchinho. Exatamente. Umas comprinhas, talvez, antecipado Natal. Anticipado Natal. Então, tem a comunidade de estar dentro de um shopping, então acho que vai ser muito legal. É, tem o conforto de estar dentro de um shopping, isso conta bastante, né? E é um teatro bom, um teatro com bastante conforto, né? Então dá para levar a vovó, dá para levar as tias, os tios, a família toda. Tranquilamente, tranquilamente. É. Então fica aí o convite, gente, ali no Instagram ou no site Bem Vindo à Aurora, vocês têm o link para o Simpla para comprar e os ingressos. E o ingresso está a R$40,00, né? Ou R$80,00 inteira, né? Exatamente. Exatamente. Está com preço ótimo. O ingresso, é, para a musical, o preço que a gente teve foi o mínimo, porque senão a gente não paga os custos. É, exatamente. A gente tentou o máximo. Mas tem outras coisas, se as pessoas têm possibilidade de se fazer caravanas, então quem quiser fazer caravana, quem faz uma caravana de até 15 pessoas, entra com meia-entrada, mas aí tem que mandar mensagem para a Karina Rocha no telefone que está lá no nosso site. Isso é uma promoção limitada, porque é só ter um número X de caravanas que a gente pode aceitar. Então, ah, eu quero fazer uma caravana para o teatro, fala com a Karina e corre, porque vai ter um limite por dia dessas caravanas lá no Miguel Falabella dessa vez. É, excelente. Então, gente, repetindo, olha, o site oficial Bem-vinda à Aurora ou musical.com.br e nas redes sociais. Tem no Facebook e tem no Instagram com o link direto para o Simpla, né? Então, tem vários tipos de desconto. Eu acho que o Valotasco vai ser um sucesso, né? Então, garanta já o seu ingresso dia 10 e 11 de dezembro, um sábado, um domingo, sábado, nove horas da noite, domingo, oito e meia no Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping. Eu acho que vai ser um sucesso. Quem não foi tem que ir e quem foi vê de novo, né? Tem muita gente que vai ver de novo. Eu tô, tá bom, então vamos ver. Eu provavelmente devo ir de novo. Chama outras pessoas, outros familiares que não viram, não é? Ai, vai ser muito bom. Bom, aí mudando um pouquinho de assunto, e projetos para 2023? É, uma das nossas ideias é fazer esse circuito, a gente vai analisar as propostas, o que é viável, o que não é viável, para que a gente possa estar andando com esse musical em outros lugares. É um desejo nosso, mas a gente também tem que viabilizar, não basta só querer, tem que poder. então a gente vai trabalhar em cima disso para que em 2023 a gente possa estar visitando, né, outros teatros que sejam disponíveis para a nossa apresentação, né? A gente crê que isso, a gente está tendo uma repercussão muito positiva e isso ajuda muito, né, na propagação desse musical, na propagação da visibilidade desse musical. a gente teve pessoas que atuam em outras frentes de musical, não espíritas, que olharam e caraca, que maneiro. Então, ter esse feedback positivo para fora da nossa bolha para a gente também foi muito interessante porque a gente abre possibilidades também porque a gente só vai conseguir entender o tamanho disso mais para frente. E a equipe é muito grande porque ainda tem uns músicos, né? Então, não é uma logística fácil, né? Músicos contra regras. O som da iluminação é muita coisa. É, com certeza. O som é o fator que encarece muito. Então, a gente vai ter também que pensar direitinho como a gente vai se estruturar para poder fazer com que esse musical seja móvel. Mentiramente, né? É um desafio que não vai ser fácil fechar essa conta, mas a gente está disposto a sua camisa para isso. Exatamente. E como é que está a oficina? A oficina de estudo da arte espírita. Você vai ter novidades para esse ano? Algum curso novo? Olha, a gente vai encerrar sábado que vem o nosso ano letivo. A gente, na verdade, o semestre letivo porque agora a gente está fazendo uma modalidade em semestres. Então, os cursos se encerram agora nesse semestre. A gente tem a expectativa de que no ano que vem a gente tenha mais cursos sendo oferecidos. Então, além do na página musical, siga o perfil da oficina de estudos da arte espírita. Isso. Porque lá você vai ter informação sobre os cursos. São cursos gratuitos. São cursos que a gente oferece com o coração, que a pessoa possa se qualificar e, ao mesmo tempo, entender as relações que existem entre arte, doutrina espírita e vivência em sociedade. Quem sabe não tenha um curso de musical aí para frente. Olha, quem sabe, hein? Quem sabe, hein? É, até mesmo para jovem, para colocar no colégio, né? Trazer para as escolas, um musical para as escolas, trazendo os temas da atualidade, temas que interessem aos jovens. Olha, que bacana. Quem sabe, hein? Vai. Curso de roteiro, né? De direção, de fotografia. Ideia que não falta. Aliás, você está me devendo uma entrevista para falar de arte e terapia. Eu não esqueci, não, viu? Eu, ó, cheira, eu sou a pessoa que está toda disposição. Ricardo, entrevistei amanhã. Eu me arrumo um jeito e faço. Eu sei. Gente, a arte envolve a vida da gente. A gente não vive sem arte, não é? Com certeza. E poder fazer esses cursos de forma gratuita é tudo gratuito, não é? Da oficina de arte espírita. Todos os cursos da oficina de arte espírita são gratuitos. Muitos deles com profissionais que são da área e que fazem esse espaço um lugar de encontros, de construção de afetos, porque são pessoas que estão dedicando seus tempos para uma causa, então tem muito afeto envolvido. É. E, ao mesmo tempo, arte é uma área do conhecimento. e o conhecimento precisa ser explorado, desenvolvido e aprofundado. Então, a gente leva a sério essa... Porque muita gente fala que a arte é um acessório ou uma arte para fazer alguma coisa ou para comunicar. Não, a arte é forte por si própria, é uma potencialidade humana. Então, a partir desse entendimento de que a arte é o que nos constitui, que a gente traduz a realidade através da arte, a gente também faz esse encontro valorizando o que a arte é. Por exemplo, hoje, na nossa oficina, a gente também tem algumas atividades que funcionam com a arte de forma direta, como reunião mediúnica, é, a nossa juventude. Então, a arte não é um elemento que faz parte. A arte está dentro... É, integra, que a gente integra, exato, exato. Então, isso é uma vocação da nossa instituição. Muitos artistas se encontrando, isso também tem que fazer sempre um ajeitar de personalidade, mas é uma coisa muito gostosa. A gente trabalha muito nesse sistema de... Nessa forma de família em que a gente, às vezes, quebra o pau, mas sempre para algo positivo, para o bem comum. Então, isso é muito bom. Muito bom. Então, fica mais um convite hoje é a entrevista dos convites. Opa! Oficina. Essa é facilzinho, gente. Olha, oficina.org.br. Vocês entram ali, dão uma olhada no site, quem não conhece, e sigam as redes sociais. É até importante seguir, né? Segue, dê uma curtida, porque aumenta a visibilidade, promove a visibilidade através das redes sociais. Então, é importante a gente curtir, a gente fazer um comentário positivo. Quem assistiu também, aliás, eu estou devendo fazer isso, viu, a Cardi? Eu vou fazer isso hoje. E lá, por exemplo, no Instagram, quem assistiu, dá o seu depoimento, fala que gostou. Eu até postei várias fotos, aliás, eu falei sim, é que eu tenho que falar depois de forma mais, assim, mais detalhada, né? Mas eu fui, botei foto, botei no story, a gente... Tudo isso é forma da gente divulgar, né? Dizendo o conto que a gente gostou, mas que puder, né? Dar seu depoimento, falar o quanto que emocionou, o quanto que fez diferença, tudo isso é importante para eles, para vocês, né? Você como roteirista, produtor, para os atores, ter essa receptividade, esse retorno do público. É importante ter esse retorno do público, né? É o que alimenta a gente, dá vontade de seguir em frente, sabe? Com gás, com bom ânimo, com alegria, e somos todos parte de uma grande família, né? Os feedbacks positivos, eles foram... Os negativos, quando vem para uma... Uma construção, uma mudança, uma melhoria, né? A gente cresce muito nas críticas, né? É. Tem uma coisa, assim, que é muito interessante a gente entender que algumas críticas são importantes serem feitas para que a gente possa ajustar os caminhos. Isso. Mas os feedbacks, também, que a gente teve os positivos também, não encorajam a gente que, olha, é por aqui mesmo. É por aqui mesmo, é. Então, isso aí foi... Hoje está sendo um combustível para a gente poder seguir em frente nesse nosso sonho que a gente vem materializando a cada apresentação. Então, a gente teve, teve, né? Muitos relatos que eu falei aqui. Vieram nos nossos grupos de zap, né? Familiares. Teve um dos nossos companheiros de trabalho que a família tinha uma relação com a sua sexualidade que era um pouco complicada e como ele de todos, toda a família foi assistindo, né? Trabalhando pelo musical e aí, depois disso, parece que uma página virou na relação lá. é muito legal assim ver quantas oportunidades são abertas quando você se permite, né? Compreender as coisas de uma outra forma, ou ter um outro tipo de olhar sobre o tipo de vivência. E a arte, ela promove essa provocação. por isso que a gente acredita muito nesse projeto, sabe, Shelly? Porque é um convite muito grande para as pessoas entenderem todas as cores do coração, para elas entenderem que a pessoa pode ser o que ela bem entender, que a pessoa pode, através do afeto, restaurar a relação, né? Dizer bem-vindo ao coração. Então, tudo isso, né? faz parte de um projeto que a gente tem muito carinho, muito carinho, que a gente deseja que tenha uma vitalidade ainda aí pela frente. Com certeza que seja uma vida longa. E sempre somos instrumentos também nas mãos da espiritualidade, né? Que trabalham para trazer os ensinamentos do Cristo, né? Então, a gente tem aquele que escreve, A gente tem o escritor, a gente tem o poeta, a gente tem os atores, a gente tem o palestrante espírita, a gente tem as pessoas da casa espírita, o passe, a doutrina espírita, e tem a arte que emociona, que liga tudo isso. Então, cada um dentro do seu talento, cada um dentro do seu universo, né? Trazendo um pouco de si em prol realmente do Cristo, né? Que é falar de amor, né? No fundo, no fundo, tudo converge para relações humanas, relações da gente com a gente mesmo, né? Porque muitas das vezes somos dos nossos maiores inimigos, e tudo permeia o caminho do amor, né? Muito bacana, viu? Total, total, acredito muito nisso também. Viva o amor. É, viva o amor. Precisamos de oportunidades para amar sempre, né? A gente está vivendo momentos assim que a gente vê situações de hostilidade, situações em que o nível de tolerância, né? Algumas questões, algumas são importantes, tem certas questões que precisam ser mesmo pensadas de uma forma mais crítica, porque a gente não pode naturalizar, né? Situações que agridam gratuitamente a outra pessoa, mas a gente precisa também ter um lugar de acolhimento que hoje é cada vez mais raro, né? Numa situação que a gente vai acontecer muito rápidas, para você conhecer, saber o que a pessoa sente, tem que dar um tempo para isso, né? Você tem que investir tempo. Eu acho que seria ter afeto, né? Acho que falta afeto. Para esse afeto acontecer, a gente tem que investir tempo para esse afeto. Esse afeto merece um investimento. Para investir o tempo nisso, que a gente possa estar aberto. Trabalhar a paciência. É importante. É importante. Olha, Cadinho, obrigada mesmo. Puxa, que seja um sucesso. Que realmente as pessoas possam ir, né? Se arrumar um tempinho para estar presente agora nesse musical, nessa segunda temporada, 10 e 11 de dezembro, no sábado, 9 horas da noite, no domingo, às 8 e meia, no teatro, Miguel Falabella, no Norte Shopping. Gente, fica o convite, viu? E também para a gente não esquecer, viu, pessoal, do nosso feirão fraterno, também no dia 11, em Niterói, e está no site da Rádio Rio de Janeiro, do Sérgio. Tá bom? Fica o convite. Ricardo, obrigada. Um abraço grande. Fica com Deus. Duas ordens. Duas ordens. Obrigado, mais ou menos, pelo espaço. Fica com Deus. Um beijão. Bem-vindo à Aurora, hein? Bem-vindo à Aurora. Que seja bem-vindo à Aurora. Isso. Um abração. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Amigos ouvintes, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.